You know what it is I ain't think I don't got to do it, bitch Mais palmas para o Rafael Facina Não sei se precisava disso Ah, eu gosto muito dele Outro dia a gente foi num bar Aí tinha uma mesa de sinuca assim Aí ele veio me chamar para jogar uma sinuca Aí ele pegou dois tacos de sinuca assim Aí ele veio vir na minha direção Eu falei, ô Facina, vai comer sushi? Gosto muito dele Deixa eu fazer uma pergunta aqui Uma pergunta seríssima Se eu desse um milhão de reais para alguém aqui Alguém aceitaria? Levanta a mão quem aceitaria Aqui, tudo bom? Aqui, esse rapaz aqui Tudo bom? Você aceitaria? Como você chama? Tiago, vamos supor, Tiago, que eu tenho aqui um milhão de reais Aí eu vou te dar esse um milhão de reais Certo? Aí também tem que torcer para ninguém ter uma arma aqui De seguir até o carro Que já vai dar uma merda Só que aí, ô Tiago Você tem um milhão de reais O que você vai fazer com esse um milhão de reais? Vai pôr no banco Você vai chegar no banco e falar assim Moça Eu tenho aqui, quero fazer um depósito Ela fala, claro, pode fazer um depósito sim Qual é o valor? Aí você vai falar, Tiago Tenho aqui um milhão de reais Ele fala, oi? Com você? Ela fala, sim, sim Calma aí, só um momentinho Porque eu não sei nem como escreve Eu não sei quanto zero tem Normalmente eu ponho no WhatsApp É um em um milho Eu não sei como eu vou pôr aqui Vou ter que chamar o gerente Aí ela vai chamar o gerente Aí o gerente vai chegar e falar assim Opa, tudo bom? Tudo bem? O que o senhor deseja? Aí você, Tiago Faz o que da vida, Tiago? Vendedor Bom, vamos achar que é de maconha, então Você vai falar Quero depositar um milhão O gerente vai falar O que foi? Não, tudo bem A gente deposita Porque isso aqui é um banco É até o motivo de a gente estar aqui Só que você precisa me falar De onde veio esse um milhão Aí Tiago Um rapaz muito esperto Que acabou de aceitar um milhão de reais no bar Vai falar Então Você não vai acreditar, moça Estava num show de stand-up Do nada Um rapaz lá Um comediante Não sei se é famoso Não deveria ser Porque eu choro de graça Ele me deu um milhão de reais E eu vim aqui depositar O cara fala Não, sério? Bacana Polícia, tem um retardado aqui Eu vou acabar com a sua vida Se eu der um milhão de reais para você, Tiago Mas eu posso fazer outra coisa, Tiago Porque eu sou mágico Você sabia que eu sou mágico? Ninguém sabe Como eu falei, não sou famoso Mas, Tiago Eu posso fazer uma coisa aqui Eu posso multiplicar o seu dinheiro, Tiago Você sabe mais ou menos Quanto você tem na sua carteira agora? Nada Tá bom, vamos ver outra então Porque aí também dá errado a mágica A visão realmente Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Ai, deu uma vergonhinha agora, né? Quem vai pagar essa conta agora, Tiago? Vamos fazer o seguinte Eu vou multiplicar Todo o dinheiro que tiver na carteira de alguém Nesse momento Só que a pessoa não pode abrir a carteira agora Para ver quanto tem Tem que ter pelo menos mais de 50 reais Ou mais de 100 reais Tem alguém que tem uma de 100 ou de 50? Aqui 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 Tem? De quanto? 50 Mais alguém? Quer multiplicar? Sou mágico Você? Tem uma de 50? De 50? De quanto você tem? Mais de 50 Mais de 50 Tá bom A gente vai fazer o seguinte Vocês dois querem, né? Então a gente vai levantar os dois Vai ter uma lutinha aqui no palco Quem ganhar É brincadeira, ele parece forte Não Você, você que falou que tem Vem aqui no palco, por favor É você mesmo Você é do boné, tudo bom? Vem aqui, vem aqui Palmas para ele Palmas para ele Como você chama? Vem aqui, vem aqui Sobe aqui, sobe aqui E aí, Tony, beleza? Tudo bom, Tony? Beleza? Que sapato bonito Eu gostei mesmo Era meu sonho ter um desse Do ceninha na época Ô, Tony Você Não, não é para rir do Tony Puta sapato top, Tony Isso aí tem que ter estilo para usar Não é qualquer um que usa O pessoal não tem Ô, Tony Você tem Cadê sua carteira? Tá aí? Tá aí Deixa eu ver se tem Só tem isso aqui? Tem mais nada? Tá bom Tony, vamos fazer o seguinte Sua nota Presta atenção, Tony Como eu falei Multiplicação do dinheiro Eu falei Multiplicar? É dividir Desculpa Nunca fui muito bom em matemática, Tony Sempre fui muito ruim em matemática Ai Minha professora sempre falava assim Caio Se você não estudar Você vai ser um vagabundo Ai, hoje eu estou aqui Ela tinha razão Tony Segura aqui a pontinha, por favor Pode puxar, pode puxar Para rasgar bem, pode puxar Guarda com você esse pedacinho, Tony Não, peça aqui para mim Na verdade, Tony Preste atenção Mas seria incrível, não seria? Se eu conseguisse? Infelizmente não sou tão bom assim não Mas Mas vai ser uma mágica boa Segura, põe no seu bolso Pode pôr no seu bolso aqui No seu bolso direito Tony, presta atenção A mágica é o seguinte Tá vendo o seu dinheiro rasgado? Ai, Tony Adoro muito essa mágica Toda vez que eu faço essa mágica Eu perco 50 reais Presta atenção, Tony É bem simples Um Dois Assopra Brincadeira 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 Não, estou brincando A gente é amigo aqui Ah, é brincadeira, porra Gostei de você Um Segura meu pulso aqui, por favor Um Dois Três Tony Pergunta importante Tá gostando da mágica? Sumiu, Tony Foda, né? Valeu Uma salva de palmas Para o Tony Obrigado, Tony Pode sentar Não, brincadeira, Tony Fica aqui, porra Tony E se sumisse Você ia ser uma bosta Essa mágica Mas, na verdade, Tony Ela não só sumiu Olha dentro da sua bolsa, Tony Não, não é possível Não Não, se tiver aí dentro Você corre, hein, gente Porque é isso Um pedaço Um pedaço dobrado Dentro da sua bolsa Tony É bom ficar preocupado mesmo Porque nunca se sabe Tem que ver Cadê o pedacinho Que estava na sua bolsa, por favor? Vamos ver se é o mesmo? Se for, deu certo Se der errado Acabou com a mágica Tony, o seu pedacinho Presta atenção Vamos ver se encaixa Se encaixar e gritaria Exatamente O pedaço Da nota do Tony É, Tony? Muito obrigado, Tony Uma salva de palmas Para o Tony Então pode ficar para você Tá bom? Muito obrigado Até uma próxima Vocês foram demais Ah, isso Gostou, Tony? Tô Agora vem, né, arrombada? Agora vem feliz, né? Isso que eu não entendo Para ajudar o mágico Estava triste Ah, que alegria Que você tá aqui até agora Por favor, não sai Que agora eu tenho um recado Muito sério Bom, como você sabe Estamos todos em quarentena Né? Não tem como gravar vídeo Não tem como fazer show Talvez esse seja o último vídeo De stand-up Até a gente voltar à normalidade Então, eu tenho que explicar Uma coisa seríssima A gente não tem show mais Ninguém tá pagando a gente Então você que tá aí Ai, eu tô rindo de desespero Você que tá aí na sua casa Como que você pode me ajudar? É simples Dá um like nesse vídeo Comenta alguma coisa Compartilha com alguém É isso que você precisa fazer Porque esse mínimo Desse YouTube Vai sustentar a minha vida Eu não tô brincando É sério Não tenho conta pagar Eu vivi minha vida Sem guardar um dinheiro Ficando que eu imaginei Que isso ia acontecer Então eu fui vivendo Fui Não Aparece um show aqui A gente faz Porra, paga uma conta aqui Ou aparece outro show aqui A gente faz Paga outra conta ali Aí o que aconteceu Veio E Brow Acabou com a minha vida Então se você tiver aí Como você pode me ajudar Dando um like nesse vídeo É só isso que eu peço Mais nada Nossa, cara Tá implorando dinheiro Não É like Mas se quiser também Mandar um dinheiro A gente vai pôr a conta aqui Ou seja membro também do canal Ah, dá pra ser membro Lembrei Dá pra ser membro do canal E aqui você pode me dar dinheiro Você é uma pessoa boa? Você tem um coração bom? Não tem ninguém O like O like já é ótimo Eu vou ficar aqui Até vocês deixarem Olha Plaquinha de 100 mil Toma na cara de vocês Plaquinha de 100 mil Chegou aqui pra nós Vou mostrar pra vocês Vou mostrar Bem aqui pertinho Pra mostrar pra vocês Olha Olha Tami Tami Muito obrigado a todos Viu? Essa placa Eu dedico A mim mesmo Porque eu dei um puta trampo Ter 100 mil seguidores aqui Tá bom? Muito obrigado a vocês Por terem inscritos nesse canal Continuem Mandando pros amigos Que agora Ah, e vai ter Vai ter Um programa especial Nessa quadrinha Vai ter um programa de Vou fazer mágicas Com Eu não vou contar Eu não vou contar Eu não vou contar Porque se não alguém vem aqui Pega a ideia Acaba com a minha vida Eu sei que tem mágico Vagabundo olhando aqui Pra fazer Eu sei Então ó Mas semana que vem Tem coisa nova nesse canal Então é isso Acho que vai dar Os 10 minutos Que já dá uma dinheirinha Boa também Mais o like de vocês É isso então Muito obrigado Não esquece do like Pelo amor de Deus